A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando o estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas voltadas para o pensamento. Você consegue imaginar sua vida sem música? Para muitas pessoas, a música tem o poder curativo, para viver momentos alegres, tristes ou de saudade, mas de alguma forma a música conecta a gente a algum lugar e a alguma pessoa. E hoje nós vamos contar uma história de amor entre o pai, uma filha e a vontade de repassar a paixão pela música. A Manuela é uma história maravilhosa, que começou assim. Ela é uma criança acamada, ficou doente, então a gente tinha praticamente uma UTI aqui em casa. Então ela faleceu com sete anos e nesse tempo a terapia era um pouco inacessível para ela. Nesse caso, como eu sou músico, então o que acontece? Eu tocava para ela o violão e cantava para ela musiquinhas e etc. Só que nesse meio tempo, ela faleceu, e numa dessas eu recebi uma visita de um anjo, que é o Arcanjo Miguel. Ele falou para mim só assim, eu não vou falar tudo, mas o que ele disse para mim? Olha, continua e esse aí é o teu lema, esse aí é o que tu tem que dar continuidade. Esse aí é o teu objetivo daqui para frente. Ajudar as crianças, as pessoas que não têm acesso, as crianças doentes com algum problema, através da música. Então foi aí que eu comecei a me especializar, foi aí que eu comecei a procurar recurso através disso e faz 15 anos que eu estou com esse trabalho. E o Elvis, que é o idealizador dessa escola, é musicista e tem vários cursos superiores. Curso em música, etiqueta empresarial, profissional, apresentação ao público, coordenação pedagógica, aprendizagem infantil, psicanálise, entre vários outros cursos. O Elvis sempre muito preparado para receber as crianças. Faz um ano e quatro meses que eles frequentam as aulas de música. O Lucas, ele começou na escola por estar em investigação do transtorno espectro autista. Ele tinha muitos atrasos de desenvolvimento, muita sensibilidade auditiva. E a música, ela desenvolve todas essas áreas. Ela tem o poder, assim, de melhorar o convívio da criança. E isso reflete lá na socialização, reflete na comunicação. Uma criança que tem sensibilidade, como meu filho tinha, a instrumentos musicais, a alguns tipos de sons. Ele, de certa forma, ele tinha dificuldade na socialização, na escola e em qualquer outro ambiente. Porque se ele visse ou chegasse perto de um instrumento, ele poderia se desregular, entrar em crise. E hoje ele fica super tranquilo. Então, ele aprendeu também a se comunicar, está falando frases, está conversando fluentemente. Ele adora. O aprendimento é feito aqui, gratuito, acompanhado dos pais. Porque pode ter a criança alguma reação, alguma coisa. Sempre os pais são acompanhados juntos. É muito importante, porque tem casos e acaso, são muito agitados. A gente tem todo esse cuidado. É tudo... Tem normas. Olha, tem os patrocinadores que me ajudam. Agora, mas eu também... Até então, eu mantinha a casa sozinho. Com o meu trabalho, eu e minha esposa, com recursos próprios. Mas agora temos os patrocinadores. Eu quero mandar aqui, deixar um agradecimento. Que Deus abençoe meus patrocinadores, meus apoiadores. A Med7, a Rotary de Araranguá. A Farmácia Regional. Colégio Éticos. Chuva Instrumentos e Sons. Alquimia, Beleza e Mais. Estúdio Dance. Crepes e Chupim. A Danda Vidros. Ocean Market. Carlos Alberto. Zoom Online. Felipe. Anúncios com quem entrega resultados. Eder, dentista. Eu quero deixar aqui o nosso agradecimento. A Escola de Música Arcângelo Miguel Emanuela. Ao professor Elvis e à professora Cláudia. Pelo ano que a gente teve. Maravilhoso. De muito desenvolvimento.